Olá, eu sou Ana Paula, autora do livro Anaíma, Menina das Estrelas e também uma trabalhadora de luz. Hoje, e porque estou junto num parque infantil, lembra-me de falar de crianças. Os humanos têm por hábito que dizer, ai coitadinho é inocente, coitadinho não sabe o que faz. E eu não consigo lidar com isto, porque, pela consciência que tenho, existem seres humanos de luz e seres humanos das trevas. E todos eles foram crianças. Nós hoje vimos por aí, entramos no supermercado e vimos crianças agredirem os pais. Eu nem imagino o que se passa na casa desta gente. Crianças que pontapaiam os pais, crianças que se atiram para o chão, que fazem birras, gritam, esperneiam. E os pais fazem tudo o que eles querem. Porquê? Porque coitadinho é inocente, não sabe o que está a fazer. Mas será possível que vamos ser condescendentes? Que vamos ser tão ignorantes, que vamos continuar a comuflar uma verdade que existe no seio familiar. Alegando, porque não queremos ter a responsabilidade de transformar esse ser, de mostrar o caminho da luz, do amor, do perdão, da compaixão. Preferindo elevar-nos de responsabilidade e deixar que estas hoje crianças, amanhã homens e mulheres, continuem a vibrar naquilo que estão a vibrar, a serem aquilo que estão a ser. Eu sei que hoje, os psiquiatras, os psicólogos, apelidam tudo de imperativos. É imperativo, coitadinho, vamos lá medicar. E aí os paizinhos, irresponsáveis. Porque sim, esses médicos são irresponsáveis. Mas vocês pais são muito mais. Porquê? Porque para não terem trabalho, para não terem que ser confrontados com uma realidade dura, porque a vossa espiritualidade, a vossa essência está a ser posta à prova. E é muito duro, de facto, lidar com essas crianças. E vocês, como não querem ter trabalho, como são irresponsáveis, vão drogar os vossos filhos, porque o psiquiatra mandou. Então, e tu não tens vontade própria? Então, e tu não tens rédea no teu filho? Não és capaz de o pôr a fazer meditação? Não és capaz de o levar para a mãe natureza? De o deixares correr? De o deixares fazer disparate? Sim, porque ser criança faz parte do disparate. A criança só vai aprender com os erros que vai cometer. E só sendo criança, em verdade, não é atrás de um computador, de uma Playstation, a ver bonecos um dia inteiro, que tu vais conseguir ajudar o teu filho. Não, tu aí vais torná-lo um ser humano pior ainda. Se ele, por qualquer motivo, porque não sabemos se é o caso ou não, se é uma criança que não é da luz, mas que te escolheu, a ti pai, a ti mãe, para resgatares das trevas para a luz, e tu, simplesmente, ignoraste. Porquê? Porque não queres essa responsabilidade. Porque tu mesmo, tu mesma, não sabes trabalhar isso. Então, o caminho mais fácil é o drogar, é o entreter, é dar-lhe o tablet, é dar-lhe o telemóvel, é pôr-lhe frente a uma televisão. Tu já reparaste que os desenhos animados que o teu filho e a tua filha veem ensinam, inclusivamente, magia, ensinam-lhe magia negra. Há-de que reparar que o que esses desenhos animados passam são mensagens subliminares. São mensagens que ensinam o teu filho, que despertam nele o lado negro dele. Se ele já tem um lado negro, ativa-o mais ainda. Se não tem, mas se tu deixas e se tu permites que o teu filho ou a tua filha esteja um dia inteiro, desde que acorda até que se deita, a ver bonecos, o que tu estás a fazer é formatá-lo mais ainda, é transformá-lo mais ainda no pior ser humano que existe. E é por isso que hoje temos adultos perdidos, é por isso que hoje vemos jovens, vemos adolescentes metidos na droga, a roubar. E os pais dizem-nos assim, ah não, mas o meu filho não é nada disso. O meu filho foi por esse caminho, ou então ainda, o meu filho foi por esse caminho porque é um fraco. Não, o teu filho foi por esse caminho porque tu és um irresponsável, não assumiste o comando nem as rédeas no momento certo, e o teu filho seguiu o caminho mais fácil. O caminho mais fácil pensas tu, porque é um caminho de uma dor terrível, de um sofrimento terrível, para ti sim, mas para quem está a vivenciar todos esses problemas, porque não consegue desligar-se, porque acima de tudo tem vontade de te ferir, tem vontade de mostrar a ti pai, a ti mãe, que a culpa foi tua, e por isso fazem mais desperados, acabam mortos ou acabam presos. E tu? Não foste responsável pelo crescimento do teu filho? Tu? Não tens nada a ver com isso, pois não? Pois o problema é que muitos pais não levam os seus filhos para um parque infantil. E como não têm tempo, desculpam-se com a falta de tempo, não são capazes de fazer como estas crianças que não estão a ver, mas estão a ouvir, que estão aqui atrás de mim, que vieram como educadora. Porque pagar é muito complicado, vocês não podem abdicar do vosso café todas as manhãs, do vosso pequeno almoço do café, vocês não podem abdicar do vosso tabaquinho, vocês não podem abdicar de nada, em prol dos vossos filhos, porque são egoístas e esquecem-se que hoje estão a formar os homens de amanhã. Então, acabam-se a vocês pararem, refletirem e assumirem a responsabilidade de serem pais. Porque se não querem ser pais, se não queriam, existem contraceptivos, existem pílulas, existem preservativos, estão a ver? E vocês estão-se a berrifar por isso, vocês, pura e simplesmente, fazer amor ou fazer sexo é tão bom que até os bichinhos gostam. Como vocês são irresponsáveis, não estão preparados para ser pais, mas estão-se pouco lixando para o ser que há de nascer. Agora, não se esqueçam que o que vocês estão a fazer aos vossos filhos hoje, estão a fazer a vocês mesmos. Porque essa é a lei universal. E sempre que tu te desligas, não assumes a responsabilidade para com o teu filho, para com a tua filha, como esta criança está a chorar atrás de mim, tu vais chorar muita lágrima. Porquê? Porque colheste aquilo que me semeaste. Bem, se gostaste da minha mensagem, se te fiz refletir, por um momento que seja, deixa-me o teu like aqui por baixo, ou o teu dislike. A escolha é a tua e a crítica. Eu também estou pronta para a aceitar e para a receber. Estou pronta para lidar com pessoas que não são capazes de ouvir a verdade, como é o teu caso. Porque sempre ouvi dizer que dos fracos não reza a história, mas eu dou a minha cara. Se gostaste, subscreve aqui o meu canal por baixo, porque diariamente tenho uma mensagem para ti. Tenho técnicas para te ensinar, ou para te relembrar, para tu utilizares. Segue-me também no Facebook, na minha página de Tirologa Ana Paula. Faz gosto lá na página. Se gostaste do vídeo, então deixa-me o teu like, subscreve aqui por baixo do meu canal, ativa o sininho que está para ser notificado sempre que eu carrego um novo conteúdo, e trata de assumir as tuas responsabilidades. Trata de ser feliz. Porque sim, é teu dever ser feliz. Em unidade e verdade, estou aqui agora, Ana Paula.